Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar uma receita pra vocês nesse frio chama Mingau de Caridade. Sabe aquela receita que levanta defunto? É essa receita, facinho de fazer, com tudo que tem em casa, pra quem tem pessoas em casa de idade, tossindo, tá fraquinho, faz essa receita. Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Já estamos aqui no fogão, já liguei o meu fogo, já tá aqui esquentando, ó. E vou vim, essa receita, a minha mãe fazia quando a gente, todo criança em casa, quando a gente tava gripado, aquele frio, sabe? Tava meio fraquinho, né? Não comendo direito, então ela fazia essa receita. Simplesinho, mas gostosa, ó. Eu vou usar aqui, ó. Eu vou colocar aqui mais, mas é duas colheres mais ou menos de azeite, ó. Duas colheres de sopa, dessas aqui, ó, de azeite, ó. É, facinho de fazer, rapidinho tá pronto, fica gostoso, não é uma receita que não fica gostosa. E aí a gente vai usar... Então é da caridade mesmo. É da caridade mesmo, e levanta defunto. Olha só. Gente, fica aí com a gente até o final do vídeo, que você vai ver. Você fazer assim, a noitinha, aquele friozinho, né? Ó, dá super certo. Aqui eu tenho três dentes de alho ralado. Você pode... Se você não quiser colocar, tudo bem. Mas eu conselho a colocar o alho, a cebola. Aqui eu tenho uma cebola média, ó, picadinha. Receita top, ó. Vamos colocar. Vou dar aqui uma mexidinha. E agora eu vou... É o pulo do gato. É porque... É... Essa receita eu falo que é bom pra quem tá com tosse, gripado. Então, essa receita minha mãe fazia desse jeitinho, ó. Ah, outra coisa. Eu usei azeite, mas naquela época não tinha azeite não, viu, Ju? Era banha. Era banha. O Bira já tá sabendo. Era banha. Ah, você falou da época da avó. Ó. Eu imagino que é banha. Mais ou menos uma colherzinha daquela de café, ó. De pimenta do reino. Isso é o principal, viu? Ó. Então isso daí ajuda, né, mãe? Levantar o de fundo. Isso, isso. Isso aí ajuda a levantar o de fundo. Vou vir aqui, ó. Com um pouquinho só de sal. Porque a pimenta, né, a pimenta ela já vai ficar ardidinha, né? Ó. Fizemos isso aqui, ó. Não tem erro. Já deu uma fitadinha. Olha a cor por causa da pimenta, né? Aqui eu tenho duas... Dois copos e meio de água. Sabe esse copo de requeijão? Vou colocar. Já coloquei toda a água. E agora eu vou deixar dar uma boa fervida. E quando estiver fervendo, a gente volta. Já deu uma boa fervida aqui, ó. Olha como que tá fervendo. Tá um cheiro gostoso. Agora a gente tem aqui farinha de mandioca, ó. Que eu vou colocando aos pouquinhos, ó. Eu vou deixar ela aqui. E vou vir aqui que essa... É... Essa colher aqui. E vou fazendo isso aqui, ó. A gente vai colocando aos pouquinhos, ó. E mexendo pra não empelotar. Então com uma colher você vai jogando e com a outra você vai mexendo assim. Isso. É. Então. Pra que fique um caldo bem gostoso. É... E bem grossinho. Se não fizer isso, vira uma maçaroca, né mãe? Vira, vira. E aí a gente vai colocando. Eu espero olhar, dar uma fervidinha. E vou vendo até que ponto eu coloco de farinha, ó. Vou fazendo aos pouquinhos aqui, ó. O nosso mingau já deu uma boa fervida, ó. Ele tem que ficar assim, ó. E vocês sabem, né? Quando a gente há 30, 40 anos atrás a gente morava no sítio, não tinha remédio. Então as mães da gente se viravam, né? A gente tava gripada com aquela friagem. Ela fazia esse mingau. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A cor, ela tá um pouquinho escura, mas a minha pimenta, ela já foi ralada, né? Então ela já tá moída. Ela não tá forte igual moer na hora. Então não tá assim uma coisa assim que você não aguenta, sabe? Tomar. Aí eu vou vir aqui. Eu tenho coentro. Você usa o cheiro verde da preferência de vocês. Se vocês quiserem usar coentro, usa. Se quiser usar cebolinha. Se não quiser colocar nada também, não precisa colocar. Que dá super certo, ó. Vou dar uma mexida, ó. E o nosso mingau de caridade já tá pronto. Agora é só passar pra bancada e comer essa delícia, ó. Agora é só comer essa maravilha. E isso aqui levanta de fundo, ó. É um remédio. Tá assim, pode achar assim que tá escuro um pouquinho, mas olha... Vamos ver se tá gostoso. Delicioso. Delicioso. E vai levantar assim, se você tiver gripado, sabe? Não é gostoso, Bíria? Gostoso. Você sente que você tá comendo uma coisa nutritiva. Muito bom mesmo. Gente, se você tiver nesse dia de friagem e tudo, pode fazer. Que vocês vão amar. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho. Pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.